As mudanças no Ministério, previstas para a semana que vem, estão sendo encaradas como uma estratégia do Palácio do Planalto para as eleições de 2022. Ciro Nogueira para a Casa Civil fortalece o Centrão, que é o grupo da Câmara dos Deputados que tem um peso político muito grande e agora aparece como essencial para as pretensões de reeleição do presidente Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sofre um novo desgaste com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Hoje, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho é subordinada ao Ministério da Economia. A reforma ministerial também confirma que os militares continuam prestigiados, mas com menos poder. O maior indício é a saída do general Eduardo Ramos da Casa Civil e sua provável transferência para a Secretaria-Geral da Presidência da República. O general esteve ontem com o presidente Jair Bolsonaro no estádio Mané Garrincha, no jogo em que o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores, contra o Defensa e Justiça da Argentina. Pouco mais de 6 mil torcedores acompanharam a partida.